Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordiolini. Eu estava gravando aqui um curso que eu devo lançar em breve a respeito do justnaturalismo de John Finns. Resolvi gravar uma série de pequenos vídeos em que eu vou explicar e disponibilizar gratuitamente no YouTube a teoria da lei natural e dos direitos naturais de John Finns. Esse é o primeiro vídeo da série e nele eu vou falar a respeito da teoria da justiça de John Finns. Essa teoria é uma teoria da justiça que se enquadra na tradição de Aristóteles e Tomás de Aquino. Então, aqui, justiça não quer dizer um atributo de instituições políticas, como, por exemplo, na teoria de John Rawls. Mas, fundamentalmente, John Finns, quando fala a respeito de justiça, ele vai tratar de uma virtude ética, isto é, de uma qualidade do caráter das pessoas. Não esqueça de assinar o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Vou dividir essa breve apresentação a respeito do conceito de justiça de John Finns em quatro pontos. O primeiro ponto vai tratar do conceito de justiça enquanto um atributo de caráter, ou seja, a virtude da justiça. O segundo ponto vai tratar dos elementos do conceito da justiça. O terceiro ponto vai tratar a respeito de justiça e igualdade, isto é, a justiça particular. E o quarto e último ponto, eu vou falar um pouquinho a respeito da justiça geral. Sem mais demoras, vamos passar para o nosso conteúdo. Bem, e o que é justiça para John Finns? Em 1980, quando John Finns lançou a obra Natural Law and Natural Rights, ele propunha um conceito ético de justiça, isto é, a justiça enquanto um atributo de caráter. É verdade que eu mesmo faço críticas ao conceito exposto naquela obra, na medida em que a exposição do Finns, ela favorece muito mais os elementos do conceito de justiça que dizem respeito ao justo, do que propriamente aos elementos éticos de uma virtude da justiça. Isto é, por exemplo, a gente não vê o Finns dando valor à habitualidade, à operação da justiça na vontade, e à constância e perpetuidade que integrariam o conceito tomista de justiça, por exemplo. Tem um texto que eu faço crítica a este conceito de justiça, vou colocar o link na descrição do vídeo, para o livro em que ele foi publicado. Então, o próprio professor John Finns, na segunda edição da sua obra mais famosa, Natural Law and Natural Rights, foi lançado em 2011, e fez integrar nessa obra um pós-escrito em que ele mesmo faz críticas ao conceito que ele havia exposto anteriormente, aludindo que ele poderia ter aproveitado melhor essa questão da virtude que diz respeito ao conceito de justiça, ter desenvolvido melhor essa relação da habitualidade e da resposta habitual às razões, às proposições que a gente tem na mente, que acabam formando a virtude da justiça. Isto é, na linguagem do professor John Finns, a influência da razoabilidade prática na habitualidade da pessoa. A partir de então, ele deixa muito claro que, apesar dessas deficiências, o conceito que ele expõe lá é um conceito que busca retomar o conceito tradicional de Tomás de Aquino. Qual é o conceito de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, seguindo a tradição aristotélica, adaptou as categorias de upiano, um jurista romano, e diz que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu ius, o seu direito. O professor John Finns vai dizer é isso que eu estou falando. Quando eu falo em justiça, eu estou falando sobre uma virtude ética, isto é, um hábito que molda a vontade da pessoa e que faz com que ela tenha constância e imperpetuidade em dar a cada um o seu direito. A partir de então, o professor John Finns vai expor os três elementos do seu conceito de justiça. E quais são esses três elementos que são essenciais do conceito de justiça? Ou seja, sempre haverá justiça quando houver a presença concomitante desses três elementos. O primeiro elemento do conceito de justiça de John Finns é a intersubjetividade. Isto é, ele diz que sempre que haja justiça é necessário que haja mais de um sujeito. Diz ele, a justiça é uma virtude que não é voltada a si próprio, mas é voltada a outras pessoas. Quando você dá a cada um o seu direito, você está dando a outra pessoa aquilo que é dela, o direito dela. Ou seja, é necessário que haja uma outra pessoa que esteja intitulada em direito para que você possa agir justamente. Às vezes, diz o próprio professor John Finns, figurativamente, a gente pode dizer que fez injustiça contra si mesmo, seja porque não foi, por exemplo, bem em uma prova, ou não foi, não se desempenhou como imaginava que ia se desempenhar, honrando todos os esforços e treinamentos que você fez, por exemplo, em uma competição esportiva. Só que este, diz ele, é apenas um uso, é apenas um uso derivado da expressão justiça. Porque, para que haja justiça, você deve dar a outra pessoa que lhe pertence, não a si próprio. O terceiro elemento do conceito de justiça do professor John Finns é aquele que diz no conceito de Tomás de Aquino, a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Ou seja, quem age por justiça não está fazendo um favor, não está fazendo uma liberalidade, mas está dando ao outro o que lhe pertence, o seu. E isso é essencial ao conceito de justiça. Uma coisa é algo dado gratuitamente, a outra coisa é quando a coisa é dada por justiça. Então é uma obrigação, da pessoa dar. E é injusta a pessoa que não atribui ao outro o seu, o que lhe pertence. E esse é o segundo elemento do conceito de justiça. Ou seja, o primeiro é a intersubjetividade e o segundo elemento é o débito, ou o devido, o que é devido à outra pessoa. Qual é o terceiro elemento do conceito de justiça finisiano? O terceiro elemento da justiça finisiana não poderia ser outro que não a igualdade. isto é, como sabido desde Aristóteles, a justiça opera em termos de duas igualdades. Uma igualdade que a gente poderia chamar de proporcional geométrica e uma outra igualdade que é a proporcional aritmética. Com isso, podemos passar para o próximo ponto dessa rápida exposição do conceito de justiça de finis, que diz respeito à justiça particular. E a justiça tomada em seu sentido particular envolve sempre igualdades, sejam elas nas distribuições de encargos ou benefícios de uma determinada comunidade, enquanto hajam trocas entre os cidadãos que integram essa comunidade. Por exemplo, pode haver em termos de distribuição de encargos a necessidade de recolher meios como medicamentos, recursos financeiros, leitos hospitalares, médicos, para que a gente possa combater o Covid, por exemplo. E isso são encargos da comunidade que terão que ser atribuídos às pessoas, por exemplo, também através da distribuição mediante o recolhimento de tributos. Por outro lado, há também os benefícios dessa comunidade. A gente poderia enunciar em termos gerais, por exemplo, a segurança, a educação e outros tantos benefícios que a nossa comunidade política oferece para cada um de nós cidadãos. Há no caso de encargos e distribuição a necessidade de que a comunidade fixe os critérios, seja, de atribuição dos encargos dessa comunidade, ou seja, quem irá recolher os impostos, como por exemplo no caso do imposto de renda, aqueles que oferem mais renda recolhem mais tributos. Por outro lado, da mesma forma, aqueles que irão se beneficiar com os benefícios da comunidade. No caso do COVID, aqueles que forem acometidos por essa doença serão assistidos na saúde. Então, em termos de igualdade, a gente, primeiro, faz a distribuição dos benefícios e encargos de determinada comunidade, segundo um critério de atribuição dos mesmos, dando a cada um o que lhe pertence, de acordo com esse critério, não exatamente igual, mas proporcionalmente e geometricamente de acordo com esse critério. Aqueles que estão doentes de COVID irão receber o tratamento. Aqueles que não estão doentes de COVID não irão receber. Aqueles que, por exemplo, oferem uma maior renda irão recolher o maior tributo. Aqueles que oferem uma renda menor não irão recolher. Por outro lado, há também aquela igualdade nas trocas na comunidade. Por exemplo, como dizia Aristóteles, aquele que produz sapatos tem necessidades de casa e é necessário que ele atenda as necessidades daqueles que precisam de sapatos e, a partir de então, tenha condições de suprir as suas próprias necessidades, sejam elas de alimento, casas ou roupas. Então, em termos de igualdade, na teoria finisiana nós vamos ter a igualdade nas distribuições de bens e encargos, que se opera mediante uma igualdade proporcional geométrica, mas também teremos a igualdade comutativa, a igualdade nas trocas, que se opera segundo uma igualdade proporcional aritmética. O último ponto que eu gostaria de abordar com vocês em termos de teoria da justiça finisiana é a expressão justiça geral. John Finis diz que agora as coisas são muito mais claras porque ele dispõe de um conceito bem comum, que será tema de um futuro vídeo, certamente, nessa série. E a ideia que John Finis tem é que, segundo a virtude da justiça, não apenas interagimos com os outros concidadãos, com as outras pessoas, os outros sujeitos privados que intergam a nossa comunidade, mas também interagimos com a própria comunidade. Então, a justiça comum para John Finis é uma virtude que leva a cada um a dar o que é devido à comunidade. Sabemos que, às vezes, é necessário que façamos alguns sacrifícios, em prol da comunidade. Por exemplo, agora, temos que restringir a nossa locomoção ou mesmo usar máscara. E, neste caso, quando a gente faz isso, a gente está dando o que é devido ao bem comum, dando aquilo que a gente deve à comunidade. Ou seja, não um somatório de bens distinto das próprias pessoas que entregam essa comunidade, nem a uma figura ficcional ou uma figura instituída, como, por exemplo, a Federação Brasileira. Mas você, quando usa a máscara e cuida de si próprio, está dando a cada um dos sujeitos, dos cidadãos que entregam à comunidade brasileira o que é dele. Afinal de contas, os outros fazem a mesma coisa. Então, você está contribuindo para a saúde de cada um dos cidadãos e, ao mesmo tempo, para o bem da própria comunidade. E, se a gente for pensar bem, existem alguns problemas que, de fato, são comuns da comunidade. E é esse o objeto da justiça geral na teoria finisiana. Por exemplo, se você ficar doente, não apenas você e sua família e os seus vizinhos serão afetados com a sua doença, seja no afastamento do convívio do lar, mas também na exposição ao risco de contração dessa doença, mas em termos de comunidade, você pode infectar outras pessoas e ainda haverá de usar os recursos que são limitados e que temos disponíveis para o tratamento dos atingidos pela Covid. Então, esse problema, por exemplo, de saúde, é também um problema particular da pessoa, mas também é um problema comunitário. E aí que é a esfera da justiça geral em termos de teoria finisiana. E, com isso, eu agradeço que vocês tenham assistido essas breves palavras a respeito do conceito de justiça e John Finis. Estou cheio de expectativas para lançar esse curso a respeito dessa teoria da lei natural que eu gosto tanto e que eu acho que tem muito a contribuir com o Brasil. Sugiro que você olhe aqui na descrição do vídeo ou nas minhas redes sociais, que em breve estarei postando mais novidades a respeito desse curso. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Assim, além de contribuir para a divulgação dessas ideias da lei natural e da filosofia do direito, você vai ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir nessa playlist e em tantas outras que nós estamos desenvolvendo no canal. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli. e um abraço e um abraço e um abraço